Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ligia Andriassi, eu sou líder da Tapauera aqui na cidade de Mauá, na Grande São Paulo e eu vim trazer pra vocês nesse vídeo o Abrindo Caixa da semana 17, que foi o primeiro pedido do Vitrine 5 de 2022 então fica aí pra conferir todas as demonstrações dos itens vendidos, tá bom? Quero agradecer as pessoas que estão assistindo nossos vídeos, se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no botãozinho vermelho, já deixa seu like, deixa na descrição do vídeo de que cidade, que estado você está assistindo deixa o horário também pra gente ver quando o YouTube entrega nossos vídeos, tá bom? Então, bora lá! Ah, antes, eu quero falar com você que tá assistindo nossos vídeos, se você tem interesse em ser um consultor da Tapauera o cadastro é grátis e sem investimento, como que você faz? Você já compra de uma consultora que te envia o catálogo, te faz seu atendimento? Então, fale com ela que você quer revender os produtos da Tapauera direto da fábrica ela vai passar o seu contato pro líder, o líder vai fazer sua ficha e você vai vender direto da fábrica os produtos ter desconto e ter direito a brindes exclusivos, tá bom? Não conhece ninguém? Entre em contato aqui na descrição, tem os meus contatos, tá bom? Então, bora lá! Com o pedido mínimo de R$199,00, eu conquistei a Redondinha Paz de 500ml Com o pedido no valor de R$699,00, eu conquistei a Tupper Caixa de 5kg 5kg, tá? Ó, sonhos para realizar Então, eu conquistei as duas com essa decoração linda Fechamento exclusivo das tampas Hermético e estanque Não tem entrada e nem saída de ar E você pode estar conservando alimentos secos por muito mais tempo Então, as Redondas, ideal para a conservação de alimentos secos E cozidos no refrigerador, tá bom? E começando aqui com o produto vendido Que é um dos lançamentos Ele já veio em outras cores Que é a tigela murano Mas ela veio agora nessa cor linda Que eu amo Combina com a minha cozinha Que é a linha PB Então, as Muranos PBs Tamanhos de 200ml 1 litro e 300 2 litros e meio E 4 litros e 300 Estão trazendo para vocês aqui pertinho Para vocês conhecerem Está lá na página Vou abrir aqui para vocês Na página 7 Na 6, 7, 8 e 9 do vitrine 5 Então, ela está em promoção nesse vitrine Vai combinar com a sua geladeira A sua cozinha Que o preto combina com qualquer cor de cozinha Tá bom? Ó E aqui, trazendo o kit Para vocês compararem ele Ó, o kit no catálogo E o kit no vídeo Né? Olha que lindo Tá lindo, né? Decoração Fechamento delas também É um fechamento hermético Você pode estar conservando alimentos cozidos No refrigerador Só que ela é um fechamento diferenciado Então, você vai Para abrir Você vai segurar a base E vai puxar aqui, ó A abinha Certo? Dessa forma Para fechar, você vai pressionar No centro Tá bom? Aí você vai fechar Para você estar conservando Os alimentos No seu refrigerador Tá bom? E também Tivemos a venda Da caixa de arroz 5kg plus PB, ó Que está na promoção Tá lá na página 17 Então, aproveite Se você ainda não tem a caixa de arroz Né? E os consultores Enviar também Para os clientes Ó, do tamanho que a sua família precisa Você vai economizar Nessa oferta R$39,00 E está saindo de R$128,90 Por R$89,90 Então, mostrando aqui para vocês A caixa de arroz Da linha PB Também Nas próximas semanas A gente vai trazer aqui para vocês Que a gente também teve vendas Da granola, polvilho e aveia Tá? Que são os lançamentos Desse vitrine aqui, ó Que nunca veio Tá lá na página 12 E página 13 Tá bom? Também tivemos pedido Dos mini jeitosinho Retangular de 200ml E eu vim trazer para vocês Realmente, ó Ele é do tamanho do vitrine Tá vendo? Esse lançamento Nesse novo tamanho Lembrando que o jeitosinho Ele pode ser levado Ao refrigerador E ao freezer Quando for ao refrigerador Com alimentos crus Quando for ao freezer Cruz e cozidos Tá bom? O jeitosinho O mini jeitosinho Não vai ao microondas Então tirou da geladeira Tirou do freezer Quer dizer Tirou do freezer Vai passar embaixo da água Tirar o degelo Né? Vai abrir os quatro cantinhos E aqui Você vai fazer esse movimento O bloco vai sair por inteiro Porque dentro dela Gente Tem uma película Que solta o alimento Com facilidade Então se você levar ao microondas Vai descamar essa película Tá bom? E essa decoração aqui, ó A textura Embaixo relevo, ó De floquinhos de neve Tá bom? Então Mini jeitosinho retangular 200ml Também tivemos pedido Das ecotappers No tamanho de 470ml Que pode ir ao freezer Lhota, a power atendeu, hein? Tem cordinha para transporte Essas aqui São as únicas ecotappers Que pode ir ao freezer, tá gente? As demais Não vão Somente ao refrigerador Então é muito importante Vocês passarem Para o cliente de vocês E nela, ó O que que tem aqui dela De diferente? A cordinha, o tamanho é menor Porque ela já veio maior Né? Uma vez ela veio de 750ml Tem uma marcação aqui, ó Tem um selinho, né? Que pode ir ao freezer E uma marcação O que que é essa marcação? Quando for levar Para congelar Você vai colocar água Até aqui Você não vai encher ela Até a boca Tá? Porque Quando a água O alimento congele Ele aumenta Ele expande Certo? Então aqui Como ela tem essas ranhuras Ela vai expandir E não vai rachar Então se você colocar água Até em cima Vai abrir a tampa E vai aqui, ó Estufar Então você tem que colocar Até a marcação Tá? Avise seu cliente, ó Elas tem aqui, ó Uma marcação Que é quando você for congelar O bico flip top Não vai vazar Para transportar Então dá para levar Na academia No trabalho Na escola Para o passeio Né? Ó Aqui a cordinha Para transporte Então a Tappower Arrasou Com esse tamanho E a cordinha Eu amei Comenta aí para mim Já adquira a sua, tá? Para a criançada Levar para a escola Que as escolas Estão pedindo Tá bom? Também tivemos pedido Da garrafa térmica Waze Ai, me perguntaram Ligia, ela vem assim? Não Peraí Ela vem na caixa Uma caixa linda Aqui, ó Tá vendo? Um produto importado Da Tappower Ela vem dentro Embalada Bem bonitinha Com plástico bolha E esse aqui Então é muito importante Quando você vender Essa garrafa térmica Aqui, ó Você Passar o vídeo Que a Tappower Mandou para a gente Né? Que vem também Dentro da bula Que tem que travar Aqui, ó Antes de utilizar Então Open, abrir Close e fechar E tem as setas Para seguir Ligia, com o que Que eu posso fechar aqui? Não vai fechar com faca Nem objetos pontiagudos Pega ali a moedinha E você vai travar Ó Virou close Tá travadinho Tá bom? E uma dica Que minha mãe deu Quando você for utilizar Você É... Pela primeira vez Abriu ela Ferveu uma água Deixou De um dia Para o outro Tá bom? Então aqui, ó É de rosca Tem silicone Tá? Dentro dela Ampola E para servir Super fácil Para servir Vamos lá Ó Com uma mão Você já serve Porque você vai pressionar O botão aqui E você vai servir Ela Ó Bem legal, hein? Então aproveite Porque tá lá Na oferta do site Da semana 18 Ligia, vai tá na 19? Não sei Tá? Então tava disponível Na vitrine 4 Então se você não adquiriu ainda Adquire agora Tá bom? Também tivemos pedido Da Refraque Wear É um produto Que eu nunca trouxe aqui No canal É... No canal, né? A linha Gourmet Da Tapower Tá lá na página 36 e 37 Linha Refraque Wear Que é... É... Atravessa Quadrada de 1 litro e 900 Aqui, ó Então uma linha De vidros Da Tapower Tá bom? Uma linha Gourmet E a linha... Ó A linha você vai Asse, sirva, congele Em um só produto Então suporta Temperaturas extremas Versátil pode ir no forno Freezer, geladeira Micro-ondas, né? Então vai no forno Freezer, geladeira No micro-ondas É... Não mancha Não gruda E não contamina os alimentos E material 100% reciclado Tá? Abas aqui, ó Pra você... É... Tirar Não se queimar Lembrando que foi tirar do forno, né? Coloca uma luva Ou pano, né? Pra você não se queimar Tá bom? Então uma linha Gourmet É um produto importado Ele vem, gente No plástico bolha Bonitinho Na caixa, né? A linha de vidros Multiuso Refraque Wear Tá bom? Tem aqui também O manual De utilização Tá? Tá lá disponível E tá com desconto Nesse vitrine 5 Tá saindo R$64,90 De R$129,90 Por R$64,90 Ó Linha Refraque Wear Tá bom? Também tivemos pedido Da EcoTap Que tava lá no site Que é de 1 litro E a de 500ml De chocolate Então essas daqui Não vão freezer Somente Essas daqui Tá bom? Também tivemos pedido É Das caixas ideal Nesse vitrine 5 Tá disponível Aqui tem carne suína Na promoção Então dá tempo De você estar adquirindo É a mesma funcionalidade Do jeitozinho Né? Essa de 1 litro e 400 E o mini jeitozinho De 200ml Pode ir ao refrigerador Pode ir ao freezer Não pode ir ao microondas Tá bom? Também você pode estar deixando Ah, não quero deixar a carne suína Eu posso conservar outras coisas? Sim, também Né? Aqui é bom que vai estar identificado Mas você pode deixar os frios também E a gente teve pedido Daqui tem frango E aqui tem carne E ó Elas são empilháveis Vai estar identificado com o nome Bem legal Né? E acho que é isso aí Gente Já mostrei tudo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Da demonstração Deixa o like Ajuda muito O nosso trabalho Tá? Quer fazer parte Da nossa equipe Não conhece Ninguém Entre em contato Na descrição Se eu não puder atender A sua região Vou tentar Encontrar um líder Mais próximo de você Tá bom? Então Um grande abraço Um beijo E antes de eu dizer Tchau Corre Que dá tempo De aproveitar As oportunidades E ofertas Desse vitrine Tchau 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 Tchau